O prefeito Limoeiro, queremos saudar o secretário, o presidente da Compesa, João Bosco, aqui representando o nosso governador Eduardo Campos, os vereadores José Nilton Cavalcante, Silvia Ruda, vereador Beto de Osto, vereador Manuel, demais vereadores presentes, secretários diretores da Compesa, nosso amigo Sérgio, em nome do povo do Limoeiro, em nome da Câmara Municipal, dos dez vereadores, secretário, nós queremos agradecer ao nosso governador um sonho que está se tornando realidade em nosso município, quase 40 anos depois da última expansão que houve promessas de muitos anos e a gente vê hoje concretizado o sonho de todo o povo do Limoeiro. Eu estava conversando quase agora com o secretário, até pedindo desculpas, ele deve ter lá no seu birô, lá nos seus arquivos, diversas solicitações, requerimentos, ofícios nossos, encaminhados para o governador Eduardo, encaminhado para a deputada federal Ana Raiz, encaminhado para a Casa Civil, para o ex-secretário Aloysio Lessa, todos eles em relação à água, como outras pessoas que também pediram. E eu até peço desculpas devido ao excesso de papel que o senhor deve ter lá, mas o mais importante é o que se falava há quatro anos atrás, a gente vê hoje realizado. Então está de parabéns o povo do Limoeiro, está de parabéns o nosso governador Eduardo do Campo, por ter cumprido mais um compromisso seu, mais um compromisso que ele assumiu até mesmo antes de ser candidato. Então quero parabenizar a todos e em nome do nosso secretário mandar um abraço para Eduardo e dizer que o povo do Limoeiro está satisfeito e muito satisfeito com o excelente governador que ele é. Muito obrigado. Até mais.